Fala pessoal, hoje eu tô no quarto da avó que ela faz as costuras aqui, olha aí Ó, essa blusa que a vovó fez pra mim, essa blusa aqui Essa camiseta aí foi a tua avó que fez, é? Tua avó é costureira? Ali tá a maquinária dela, né? Ela costura bem pra caramba Ali tá a toalha, só que agora pessoal eu vou fazer uma coisinha Ó, tá debaixo da toalha aqui a máquina? É Então mostra a máquina aí cara, pra nós ver essa máquina Tá bom, essa máquina é a boa É debaixo dessa toalha Olha aí cara, máquina de costura Essa é a máquina da vovó? É Beleza, cobre ali de volta, põe a parada lá A vovó tinha uma outra aí, só que ela vendeu Vendeu? E aqui eu vou mostrar esses O que que é isso aí? Ventilador da vovó Nossa, por que que ela usa ventilador certo? É muito quente aqui dentro, né? É Tem, tem três Três? Esse, esse, um no quarto do vovô lá Ah, tem outro ventilador no quarto do vovô? É de parede Ah, aquele é de parede Põe, então nós vamos lá dar uma olhada nele, né? Tem outro Tinha outro, mas o vovô vendeu Ah é? E tinha também outro que era um faete, mas Era o que? Um outro que era um faete, mas o vovô também Faete? O que que é faete? Uma, uma marca de ventilador Sério? Eu não sabia que existia isso aí Também um ventilador foi vendido Ah é? Agora só tem três Só tem três? É E esse grandão qualquer? Esse aqui é o Mundial Mundial e o outro? Pequenininho Mundial também Também Mundial? É dois Mundial Esse aqui é um Mundial de três e um Mundial de sete De sete? É de oito, quer dizer É seis, cara, não é seis? Ó, tem dois, ó Isso, ó Os ventiladores, então Só que tem uma coisinha diferente nesse aqui Olha O que que tem? Ah, ele tem a base branca também, ó É que a base preta dele tá Tá velho Ah é? Estragou a base preta? É Aí, quem foi que colocou essa base branca aí? Tá quebrado também, olha aqui, ó Tá rachado Ah é? Ah, mas não dá nada Isso aí não dá nada, né? Isso daí Esse ventilador aqui É o vovô que trocou A gente tem um lá Só que ele tem uma hélice azul Hum E também ele é... E também a gente tem um enganma igual a esse Só que é branco em vez de ser preto Ah é? É É que nós monta e desmonta E nós faz tudo com o ventilador, né, Pedro? Ele também tem a capinha Só que a capinha tá quebrada Ah é? E funcionam esses ventiladores aí? Funciona Ah é? Como que liga, então? Eu vou ligar ali atrás, eu vou ligar aqui Como assim? Ali atrás é onde? É aqui, eu tenho uma tomada Tem uma tomada aí no fundo? É Mas não é perigoso entrar aí? Deixa eu ver se ele não tá ligado Olha que é a tomada Ali Eu não tô vendo tomada nenhuma Ali, ó Ah, achei lá Ih, aquela tomada tá perigosa, hein Tem uma ali também, ó É Toma ali Então eu vou ligar Cuidado colocar aí Essas tomadas aí Não tá ligada Não tá ligada, hein Agora eu vou ligar Nossa, o ventilador anda Não, mas é que você tem que tirar o fio de baixo do ventilador, cara Erga o ventilador Olha só Olha o fio ali, ó Isso Vou deixar ele assim, então Por quê? Porque eu vou ter que tirar Não Não é, cara Eu falei que o fio tava Debaixo da base dele Era só puxar Pesado, é? Pesado pra caramba Sério? Pesa mil quilos Pesa nada Mil quilos Você nem sabe o que é mil quilos Colocou lá? Ainda não Toma cuidado lá Eu vou... A mãe, se vê um troço desse, ela enforca nós Você mexer em tomada Agora a gente vai ligar Você vai ligar? Só tem uma e tem outra ali, sabe? É que a gente vai fazer aqui melhor É? Isso aqui, ele foi... Será que vai ligar? Não, ó Você vê, ele faz uma... Olha Ó Lá Faz uma ventania danada, né? Esse daqui faz uma ventania danada, tá? Vai rir Sério? Ele... Eu vou abaixar um pouquinho Vou abaixar um pouquinho Que melhor Aí, ó Então esse é o ventilador da vovó Tem outro ali também É, a vovó tem dois ventiladores, então Eu vou desligar Eu vou tirar ali da tomada E vou ligar esse aqui Você vai ligar o pequenininho? Cuidado com essa tomada ali, ó Tá perigosa Eu já tirei essa daqui, ó É, das máquinas Você desligou as máquinas da tua vó, né, cara? Agora, espera que tá tudo enrolado aqui de fio E eu não quero enrolar Pronto, agora eu vou deixar ele aqui E agora eu vou ligar o pequenininho Por que você não coloca esse aí? Porque aqui o espaço tá curto Você não coloca pro lado? Pro lado? É, pra dar espaço, velho É, tá bom O que aconteceu? Eu ponho esse daqui Ah, sim? Mas não entendi nada agora que você fez Agora eu ponho ele assim É melhor E dá E consegue colocar o cabo lá na tomada? Consigo Esse é fácil Esse é fácil Pronto Então tá bom Então liga O botão é diferente desse Aonde que é o botão? Aqui, ó É a mesma coisa Não, não é a mesma coisa não O botão é aqui Ah, e esse é aonde que é o botão? Aqui, ó Daqui a pouco nós já mostramos, então Eu vou ali E também tem outro lá no quarto do vó Que é Que eu vou mostrar É um É um prêmio lá É Um prêmio E ele faz uma ventania danada Ele faz uma ventania danada? Ó Esse é a velocidade mais rápida E essa daqui é abaixo É E essa daqui é a 2 Hum Esse Vamos lá mostrar o outro ventilador Lá da vó? Tá, vamos lá então Eu vou tirar só da tomada É, arruma certinho lá e coloca de volta A tomada da máquina da vó Aquele lá não precisa pôr na tomada Não? Coloca a tomada da máquina da vó E esse daqui tá preso Não, não tá não Agora eu vou... Cuidado Só não coloca os dedos Nos ferrinhos da tomada Não Não põe aí Agora vamos lá Eu vou mostrar os outros Vamos lá então É Não Vamos lá Aonde? Agora vamos lá É aqui Onde que é? Onde que é? Onde que é? Eu saí da porta Do quarto aqui Sai do quarto? Ali tem um sótão lá Sótão? Ah, tem o meio de sótão Geralmente tem fantasma no sótão É Por que você não tira o banco da porta, cara? Esse daqui é o banco O vovô achou O vovô achou E aonde que liga? Aqui, ó Aí? O teu vovô fez uma adaptação aí Agora mostra lá pro vento Ah é? Você vai ligar? Liga ali então Pode ir? Ligou? Caramba Olha a velocidade Nossa, é muito vento esse negócio aqui Olha o vento Caraca, parece uma hélice de avião Você vê, né? Olha o barulho que faz Barulhão Vai do que o baio Ó, teu vovô precisa de todo esse ventilador Pra você Essa potência aí, né? Vai baixar Baixei Caramba, hein? Pessoal, esse ventilador aqui é bom Ele tem três passos É três passos Ih, ele tá fazendo barulho Ai, ai, ai Vai cair Não vai cair não Eu vou desligar ele Depois eu vou desligar Ele não cai O vovô prendeu ele Ele não vai cair, filho É aquele que em velocidade baixa Ele fica fazendo esse barulho aí E pessoal, esse ventilador aí Sabia que se vovó Quando a vovó Sabia que a vovó Ela tava pedindo esse ventilador lá No quarto dela? Não, no Lá na cozinha Ah, é? Pra fazer uma ventaninha E o vovô não quis? Mas É que é muito grande pro quarto É? A cozinha Caramba, hein? É isso aí E agora ele põe ele no quarto do avô Tá legal Ô, galerinha Você olha aí, ó Esses são os ventiladores Dos avós do Pietro Os avós Natel aqui O que vocês acham? Gostou do vídeo aí? Deixa aquele like, né Pietro? É Se inscreve no canal Ele tá virando Tá virando Olha lá Pessoal Deixa eu falar uma coisa Também Deixa o like Se inscreva no canal E aperte o sininho Das novas explicações Que tá aqui embaixo Tchau E ventiladores Estais Música 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 Música